Eu não vou fazer isso não, deixa a muda lá no canto dela e você pode ir embora viu? Tá bom, cadê o Juventino? Salve, salve, internauta da Itop News. Veja o que surgiu. Pois é minha gente amiga, poucos conhecem o galã que fez o primeiro Levi de Pantanal. Gente, ele faleceu tragicamente aos 42 aninhos. Rômulo Arantes havia lançado um disco chamado Alma de Peão pouco antes de perder a vida em um acidente. Ex-nadador profissional com vários bronzes em campeonatos internacionais, Rômulo Arantes trocou as piscinas pela TV no início da década de 1980. Bonito, atlético e charmoso, logo chamou a atenção de autores e diretores da Globo. Fez várias novelas na emissora. Destacou-se como O Carregador de Caixas, Adonis, em Sassaricando, 1987. Três anos depois, surgiu em Pantanal, na pele do peão Levi. Com áurea de vilão, o personagem fez sucesso e levou o ator de volta à teledramaturgia global. No capítulo de segunda-feira, dia 13, a nova versão da novela rural teve a morte do novo Levi, interpretado por Leandro Lima. Após raptar muda, Bela Campos, sebaleada por Juma, Alanis Guilher e perseguido de barco por Tibério, o Guito, o Mardito, caiu no rio e, ensanguentado, minha gente amiga, ensanguentado pelo ferimento, acabou sendo devorado pelas piranhas. O desfecho foi semelhante ao original e impressionou o público pelos efeitos especiais do cardume assassino em torno do peão. Leandro entregou excelente interpretação ao longo de sua trajetória no folhetim. Apesar de já ter feito trabalhos no canal, o ator é visto como uma revelação. Rômulo Arantes teve um final trágico, assim como seu personagem pantaneiro. Na manhã de 10 de junho de 2000, ele estava em um ultraleve, sobrevoando sua fazenda em Maripá, interior de Minas Gerais. Quando o aparelho, minha gente amiga, sofreu um pane, a queda descontrolada matou o artista, que completaria 43 aninhos, dois dias depois, e também o copiloto. Na época, ele se dedicava aos negócios e à carreira de cantor. Havia lançado o álbum de música Country, Alma de Peão. Deixou dois filhinhos, Cloé e Rômulo Arantes Neto, que seguiu a carreira do pai na televisão. Fica aqui a nossa lembrança, a nossa lembrança querida. Eu acho que muita gente que era fã e ainda é, nunca esqueceu desse grande galã, esse excelente atleta, esse incrível atleta. Né, gente? A vida é um copo. E foi embora, partiu aos uns 43 aninhos. E eu vi realmente a cena do novo Levy, impressionante como as duas cenas se parecem. Até na fala, mas o novo Levy, me parece que ele dê mais ênfase ao texto. Não sei também se é por conta da tecnologia avançada. Me parece que ele se saiu bem melhor do que o falecido, tão querido Rômulo Arantes. Essa é a opinião minha, né, minha gente? Eu sei que muita gente vai, às vezes, ser contra, mas eu assisti os dois, as duas cenas, a antiga e agora recente, E percebiu que houve mais emoção na cena atual. Mas que não deixa dúvidas que Rômulo Arantes começou isso tudo e também fez um excelente trabalho no pataná. Nessa novela incrível, tem um texto em um capítulo. Rômulo Arantes Rômulo Arantes Rômulo Arantes Rômulo Arantes Rômulo Arantes Só estou querendo minha muda de volta. E não posso ir lá na fazenda depois que aconteceu. Eu estou lhe dizendo que ela não lhe quer mais. Isso eu gostaria de ouvir ela me dizer. Não, eu estou falando pela boca da muda. Você anunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco. Junto a ti, Buscarei outro mar.